Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a como transformar um smartphone em um microscópio. Na verdade nós vamos aumentar o zoom da câmera consideravelmente. Bem, para transformar o seu smartphone, que tem uma boa resolução nas suas câmeras, nós vamos precisar exclusivamente de um binóculo. Nós vamos extrair essa peça, que é o ocular, e nós vamos posicionar logo atrás do seu smartphone, diante da câmera, desta forma aqui, como nós podemos observar. E com os dedos nós vamos aumentar o zoom e ir aproximar do objeto e fotografá-lo. Simples, rápido e fácil. Nós vamos agora estar demonstrando aqui algumas imagens que nós conseguimos realizar com o smartphone. Nós temos aí uma formiga, novamente a formiga, ampliação aqui da sua cabeça, um penilom. Como você pode observar aí, várias aproximações, imagens relativamente nítidas, com o seu microscópio, através do seu smartphone. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!